Olá, boa noite! Vamos a uma aula sobre panorama de mercado, o que a gente deve olhar antes de iniciar nosso dia. Pois aqui diretamente no site do Investing, vou mostrar para vocês aqui, Investing, a gente observa algumas coisas, principalmente vai ser publicado aqui, a gente está no período da noite, já 8 horas, como que foi o fechamento do mercado asiático. Então a gente começa o nosso dia observando o mercado asiático, como que fechou, foi positivo, negativo. Normalmente aqui também é publicado o preço do minério de ferro, ele tem muita correlação com a Vale, etc. E essas empresas de commodities como Vale, Petro, tem grande relevância no nosso índice, e se elas estão caindo, possivelmente o dólar, ele acaba sendo pressionado para cima. Pois bem, o que olhamos? Nós olhamos primeiramente o índice dólar, que ele representa mais ou menos o dólar contra todos os outros pares de moeda. Quando ele está numa perspectiva global e embaixo, dólar, ele sobe perante todas as moedas e ele cai normalmente perante todas as moedas. Então, quando ele está num viés negativo, pode indicar um viés baixista para o dólar no dia. Olhamos também o S&P 500 VIX. O VIX é considerado o índice do medo, quando ele está operando em alta, significa que o mercado está estressado, que pode trazer aí um viés negativo para o nosso índice. Também, outro importante, o S&P. O S&P é um ótimo termômetro aqui para digitar nosso índice. Quando ele começa a cair, o nosso mercado também, ele vem abaixo. Então, sempre fique de olho aqui na variação. Se o S&P estiver caindo, pode trazer um viés mais altista para o dólar. O índice dólar subindo vai trazer um viés mais positivo para o dólar. E o VIX em alta também. Agora, a gente tem uma distorção no mercado. O VIX caindo, que é o índice do medo, seria relativamente bom para o índice futuro, porém, é negativo para o dólar. Também a gente olha aqui as commodities, o petróleo WTI, que tem grande impacto com o dólar, com a Petrobras também. Então, ele pode pressionar para cima ou para baixo as nossas ações. E quando saem muitos dólares aqui, o dólar acaba subindo. Outra coisa, calendário econômico, sempre de olho, notícias do dia. Agora não é mais torinho, são estrelas. Por exemplo, aqui o mercado está fechado, impacta o mercado de fórex. Quando a gente vem aqui, o dia de amanhã, por exemplo, 11 horas, a gente tem PMI. Essas notícias que têm três touros, elas têm uma maior volatividade para o nosso mercado e impacta diretamente no dólar. O que acontece? Entra mais volatividade para o mercado, tanto o índice como o dólar. E é sugerido que o trader não opere nesses momentos de notícia ou que tenha muito contrato e diminua a sua exposição no mercado. Porque ele, de repente, pode ser violinado. Principalmente notícias, pessoal, que têm grande relevância. Grande relevância estão destacadas aqui com três estrelas. Então, a gente inicia nosso dia já girando aqui pelo Investing, olhando o mercado internacional e observando o que tem de mais relevante. Principalmente no cenário corporativo. Se, de repente, algum dia que tem balanços de empresa, impacta também. Mas, principalmente, esses indicadores que foram passados. A gente tem tudo aqui no Investing, um resumo sobre a plataforma. A gente tem os pares de moedas de Forex, etc. A gente consegue acompanhar praticamente tudo aqui dentro desse site aqui. Bem bacana. Até mesmo o canal da Bloomberg, ao vivo, é passado aqui uma palinha do que está acontecendo, etc. E sempre fique atento às notícias internacionais. Por exemplo, nesse momento, a gente está falando em 2020, meio que final de pandemia, de agosto, já entrando em setembro, o que tem acontecido sobre a guerra comercial dos Estados Unidos, que já estava estressando o mercado desde o ano passado, meio que deram uma apaziguada, vêm caminhando para um acordo. E o mercado tem ficado menos estressado. Agora, existem as notícias que não estão aqui, porém, impactam diretamente no mercado. Foi hoje o caso do dia 1º de setembro de 2020. Essa notícia aqui, essa derretida do dólar, foi devido a que o Congresso encaminhou a reforma... O governo encaminhou para o Congresso a pasta da reforma administrativa. E essa notícia foi bem aceita pelo mercado. O índice subiu, explodiu para cima. E o dólar deu essa grande derretida no dia, por conta de notícias que não estavam programadas. A gente tem que ficar esperto. Normalmente, a nossa plataforma, a Profit Art Pro, que é a melhor plataforma para operar fluxo hoje, ela já te dá esses alertas de notícia. Ele sobe um pop-up na tela te avisando, ó, tal notícia saiu e você acaba sendo avisado. Então é isso, isso é o panorama de mercado. A gente sempre dá um giro nessas notícias antes de iniciar seu dia operacional. Tá bom? Obrigado por assistir mais essa aula e boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.